Fala, gente bonita! Tudo bem? É o seguinte, hoje um vídeo rápido, só para puxar no raciocínio. Vocês gostam de receber mensagens aleatórias por direct? Por exemplo, mensagens que vem com post, mensagens que vem com uma live, mensagens que vem do nada, do além e a gente não sabe para quem. Gostam disso? Eu odeio! Então fico me perguntando, por que, Charles Darwin, que as pessoas não evoluem essa técnica e ao invés de ficar mandando um post aleatório para todo mundo, não encaminham uma mensagem querida? Por exemplo, outro dia eu recebi um post de uma pessoa que encaminhou e falou assim, Rejane, esse post eu fiz para um feed de um cliente meu, mas quando eu estava fazendo eu lembrei de você. Gente, olha que fofura! Eu fui lá, li o post e ainda dei um like, não é maravilhoso? E ainda corri um grande risco de eu começar a seguir esse perfil. O que eu quero dizer é o seguinte, eu recebo várias mensagens por dia de gente que me envia o post da sua timeline, ou que envia uma live, ou que envia qualquer coisa. E não é para mim, essa pessoa está enviando ao Léo, para qualquer pessoa. E quem colar, colou, isso não é bonito, gente, isso não é legal. Aliás, vou confessar, eu já bloqueei gente que fica me fazendo isso o tempo todo. Por exemplo, se a criatura me envia dois posts da timeline dela por dia, sabe o que eu faço no terceiro dia? Bloqueio. Eu não quero saber se é seguidor, se não é. Se está sendo inconveniente, tem que bloquear. Porque a minha caixa já está cheia de gente querendo falar comigo, cheia de gente que quer me convidar para fazer alguma coisa, que tem dúvida, que eu preciso ajudar a sanar essas dúvidas. E aí alguém vai lá e fica entupindo a minha caixa de mensagens aleatórias, ou seja, que mandou para todo mundo. Gente, não faça isso, não seja essa pessoa, seja uma pessoa delicada, seja uma pessoa querida, porque essa estratégia de enviar todos os seus posts da timeline não vai suprir a sua necessidade de fazer conteúdo inteligente. Se o seu conteúdo for inteligente, as pessoas vão entrar no seu perfil para ver o que você postou. Se você desenvolver com os seus seguidores carinho, conexão, as pessoas vão gostar de você. Se você quiser enfiar a guela abaixo aquilo que você postou para que elas talvez deem um like, pode ser que elas enjoem na sua cara. Esse vídeo é para refletir se vale a pena a gente pegar os nossos posts e enviar para toda a nossa lista de directs. Na minha opinião, isso é um tiro no pé. E na sua, o que você acha? Cara pálida, me conta aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.